Olá, eu sou o Max. Aqui no meu planeta, formar um cristal de imenso poder. Reuni no meu espectro o poder dos cristais de um gel. E com ele, procederei o mundo do terrível Sombra. Agora eu quero usar a magia do cristal da lua para criar exclusão eterna. Suntamente com os dos amigos Lina, Professor Iga Botan, Picos, e Picos, querendo encontrar o cristal do sol e salvar o mundo, viajaremos através de terras míticas, viveremos aventuras mágicas, e enfrentaremos monstros lendários. Tudo isso que nos aprende... E aí! KAMEN RINER! GRAND POKEO! Descubra-se em uma peça. Precisa-se! É isso? Não há discurso? Eu luto, é tudo isso. Qual é a sua função, humana? Eu trabalho para o Emperor. E aí Que me atrapa, não há mais de novo. Filho, por favor. Vamos trabalhar juntos? Eu mais mais que você estivesse... Energia! Lá da polha! O que é isso? O que é isso? O que eu e oi? Esquipo! Cá que é o caminho? Esquipo o que você ou não quer dizer? É isso aí! O que você quer dizer? Olha aí, eu estou aqui no mundo. Vem comando. Você está tido em um mundo em todos os nada. Vem! É engraçado! Seria que a grandeza! É, você não tem um tipo de forma. Você... Vocês são os personagens! Eles estão em um poder! O que você faz isso? E o que você está fazendo? Que zero poder de ser o poder de todos os EURO. Todos os que você está fazendo os EURO. Isso não é o poder de ser o poder de ser o mundo. Eu estou com um poder de ser o poder da vida. Vamos lá! O poder de ser um dos EURO. O que é o que é o que é o que é o que é? Was it a Kiwi? A��게요! Ollow crowdo! Pedra! Cállar os são! Swaye follow ela para o alágo. Assim... Nós estamos encontrando? gano o manhã! A primeira coisa eu trabalharia! Boole- garder! Boa! Tickle tickle! Tom toque! Boole- решar! Boola booly boool! classes léguas! E, per Sarisia! Cada um pelo menos tempo que você pode Caminho fácil rápido eば Flação teilweise eira Travel Pelo a pianura e ha caíamento o dia TROC E aí o dia do pra te vai ver o palco. Se você chegar ao longo do tempo, você será pedir uma sorte. O que é que é? O que é que é? O que é que é? Ah, você não precisa se preocupar. Tudo vai ter mais tarde. É que é o Charlie, é? Sim. O que é que é que você está? Só que há um bebê. Eu tenho que ser controlado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos para o meu memória. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. O que? Eu não sei quem você acha que é, mas eu gostaria de te apropiar. Vamos. Vamos, vamos. Vamos... A CRASH 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 PEDO POP PEDO POP em bom dibuat dari susu dengan warna pelangi seru muda-nya berubah aku punya ide itu kita yuk main dengan warna pelangi wauw apu peda-pop rainbow main yuk seks Seperti seks Seperti apa yang terjadi ada yang menyengendara kuih terima ketika Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 I'm down for this sh- Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 3, 2, 1, GO! Tchau! Tchau, tchau. 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 E aí O que é isso? E aí